É uma praia que ela tem contato direto com o oceano, então essa praia oferece riscos constantes por causa da energia que é dissipada, que a gente reconhece através das ondas, das formações de ondas ela justamente está identificando que existe algum obstáculo e que essas ondas, além de trazer uma energia forte ela também traz no seu fluxo refluxo de águas um risco para o banho O irmão do Danilo chegou a dizer, por exemplo, que ele já tinha vindo outras vezes aqui para essa região de Guarajuba então ele já conhecia muito bem essa parte do mar, mas os riscos, independentemente da pessoa conhecer os riscos eles continuam existindo, não é isso? Os riscos ocorrem porque as marés influenciam muito, então durante uma série de cada seis horas você tem praia-mar e baixas-mar, então durante 24 horas você tem duas baixas-mar e duas pré-mar e fora disso também você tem a questão dos ventos, a atuação dos ventos então o mar pode se apresentar em uma faceta em um dia e no outro dia ele pode se apresentar de outra forma O que a gente sabe é que o Danilo chegou com a família aqui na Praia de Guarajuba na quarta-feira ele veio com a esposa e os dois filhos, um de seis e um de dez anos a ideia era apenas comemorar aniversário de casamento tinha aniversário de amigos também, dos próprios filhos de amigos então assim, a ideia era ser uma semana de comemoração e infelizmente tivemos esse resultado, essa tragédia que foi o Danilo tentando salvar o filho não conseguiu voltar à superfície ela se designa ela se designa ela se designa Obrigado.